Toque sempre! Oh, muito obrigado! Isso aí! Homem com caína, fácil, fácil na mente menina Quase cedo e nordestina, que se entende em cada esquina Que há má sorte predestina e que a cidade é que ilumina Sua ladrina, sua torta acima Jorge, Marília, Carina, Pedro, Rui, Moacir, Cristina O que sobrou bicho com o homem? O que se vê não tem nome Se é obra de Deus, ninguém assina O que sobrou bicho com o homem? O que se vê não tem nome Se é obra de Deus, ninguém assina Drops, cantes, pureza, tupaína, balas, doces, tiros e sangue e piscina Panfletos, manchetes, chacina, medo, endurecimento e não vacina É crime, é droga, é aborto e a nova ordem determina Que o que for sonho se assassina Lúcia, Lúcia, Mauro, José, Fina, Pedro, Hernando, André, Marina Já não se chama mais fome O que se vê não tem nome Se é obra de Deus, ninguém assina Já não se chama mais fome O que se vê não tem nome Se é obra de Deus, ninguém assina Deixa eu cantar Se é obra de Deus, ninguém assina Jorge, Maria, Karina, Pedro, Rui, Moacir, Cristina Já não se chama mais fome, o que se vê não tem nome Se é obra de Deus, ninguém assina Já não se chama mais fome, o que se vê não tem nome Se é obra de Deus, ninguém assina O que sobrou, o bicho come, o que se vê não tem nome Se é obra de Deus, ninguém assina Já não se chama mais fome, o que se vê não tem nome Se é obra de Deus, ninguém assina Amém